Foi, foi, verdade. Tudo bem? Bom dia você, bom dia. Senta um pouquinho, senta aqui, senta, senta. Foi, menino, foi, pera, pera, pera. Calme. Calme. Calma, calma. Cadê o pote de raçã de vocês? Cadê, nenê? Cadê? Quer aqui? Come aqui um pouco, vai. Toque, ó, beca. Tome aqui, encontre um pouco. Toque, ó. Deixa eu ver aqui, Maia. Pera aí, aí, pra você, maia, vem cá, cara. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu demorei pra iniciar o vídeo por aqui. Eu tive um contratempo com o meu celular. Ele arrebentou de vez a tela, caiu no chão. E arrebentou de vez a tela. Eu tive que fazer a troca. Então vocês vão ver aí a mudança, né? Na qualidade da imagem. Eu tive que trocar de vez a tela. Porque eu não tive que fazer, né? Não estava nem ligando mais. Mas tá bom. Era necessário mesmo. É, então agora, graças a Deus, foi resolvido. Já é tarde, bem tarde já. Mas pelo menos resolvido hoje, né? Então vou mostrar um pouquinho aí do dia, do final do dia pra vocês. Comprei um açaí ali pra mim comer. Eu queria comer aqui na... Aqui, né? No bosque. Mas tá muito... Tá bem frio. Então eu vou comer aqui rapidinho. Já tá esfriando já. Eu vou pra casa. Bom, gente. Eu não gravei nada pra vocês até agora. Só comi o sorvete aquela hora, né? E eu vou tomar um banho agora. O Fernando e o Davi foram ali na casa do menino. Porque eu me dei uma boa atrapalhada, né? É, agora que eu... Não é o que aconteceu com o celular. Fiquei o dia todo sem o celular. Então me dei uma boa atrapalhada. Uma boa perdida hoje. Então não vou fazer nada. Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu vou... Eu vou só parar pra... Eu vou tomar um banho agora. E depois eu vou fazer alguma coisa pra comer. Não sei. Acho que nem vou fazer nada, não. Vou fazer uma bolacha só pra comer. Não vou fazer nada hoje. Eu fiquei bem perdida. Mas eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Foi bem curtinho mesmo, tá? Me perdoem. Mas eu não esperava que isso teria acontecido no celular, né? Imprevistas acontecem, tá bom? Mas, de qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem sempre de avaliar o vídeo pra mim, que é muito importante. Se inscrever no canal quem não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo!